Internautas estão fazendo uma campanha no Twitter nesta quinta-feira, aliás, contra o senador Davi Alcolumbre. Com a hashtag Alcolumbre Desempregado em 2023, que está entre os assuntos mais comentados do Brasil hoje, influenciadores pedem para que o estado do Amapá não reeleja o parlamentar. A ação ocorre porque o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa se nega a marcar a sabatina do ex-advogado-geral da União André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro ao STF. Nas hashtags do Twitter e aqui no nosso chat, muita gente falando. Eu estava hoje cedo no Jornal da Manhã, a gente também comentou isso, que agora o Alcolumbre resolveu dar uma de vítima. Também eles adoram, né? Todos esses, né? Lula, Jean Wyllys, Dilma, é todo mundo ali numa de vitimismo o tempo todo, perseguidos, coitadinhos. O Alcolumbre dizendo que está sendo ameaçado pelas redes sociais. Ameaçado é tão diferente disso. O que ele está sofrendo é depressão. O eleitor tem todo o direito de pressionar. Ele sentou em cima da indicação do André Mendonça e acha que de birra não vai colocar para votar. Não é assim, não. Os senadores estão pressionando. A gente tem exibido isso nos jornais da Jovem Pan constantemente, em reuniões ali da CCJ, do Senado e também em plenário, vários colegas da oposição e da situação, não são só apoiadores do presidente. Estão querendo que essa batina seja realizada porque quem vai definir se André Mendonça deve ou não ocupar a vaga no Senado é o conjunto dos 81 senadores e não Davi Alcolumbre. Ele não é o dono da bola, está querendo jogar sozinho, não é o dono da bola. E obviamente que no Twitter vai continuar a pressão aqui no nosso chat, por e-mail, pessoal ligando para os gabinetes. O povo sabe como cobrar dos seus eleitos e o senador Alcolumbre está representando, sim, muito mal o Estado do Amapá. É uma vergonha para um Estado ter um representante que faz isso que ele está fazendo, dando as costas para o Brasil, deixando o judiciário, a mais alta corte, incompleta, com julgamentos parados. Já tem mais de um julgamento em que houve empate, cinco votos a cinco, e decidiram parar o julgamento para esperar a nomeação do próximo ministro. E quem não permite isso é Alcolumbre. Então, desculpe Alcolumbre, se está se sentindo ameaçado, prepara a camisa de força aí, porque vem mais pressão, vai ser mais ameaçado. Só que isso não é ameaça, não. Não adianta ele se fazer de vítima e o eleitor do Amapá está de olho. Com certeza ele vai receber a resposta nas urnas. E o que me admira é que o senador Alcolumbre acabou de ser envolvido numa denúncia gravíssima. Estão falando pouco, mas a gente não pode esquecer que ele foi envolvido numa denúncia gravíssima, com provas, com áudio gravado de nepotismo cruzado, áudio gravado pela pessoa, por uma moça que recebe salário do senador Alcolumbre sem trabalhar, em contrapartida a um salário que a esposa de Alcolumbre recebe lá no gabinete do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, que pediu esse favorzinho para o amigo político e ele está dando um salário de 5 mil reais todo mês. É dinheiro público, não é dinheiro dele. Com certeza está saindo da verba de gabinete. E para meter um carro. Tem muitas coisas, são 16 minutos de áudio ali. Quem não viu ainda, eu recomendo que veja e que espalhe nas suas redes sociais e que fale muito e que cobre muito, sim, do senador Alcolumbre, não dá. Esse é o momento de a gente falar. Quem está errado precisa se explicar, quem foi envolvido em denúncia precisa dar satisfação, ele não explicou ainda essa história e precisa fazer o que tem que fazer, conforme diz a Constituição, que no caso é colocar em votação para Sabatina o nome de quem foi indicado pelo presidente da República para o STF, e no caso André Mendonça. Brasil inteiro esperando. Senador, faça a sua parte. O Senado Federal é uma representação dos estados, por isso que independente do número de habitantes, como o Amapá, que tem lá 750 mil eleitores, aliás, habitantes, quase 800 mil eleitores, mais de um milhão o estado inteiro, e elege essas figuras. Ele é patético, né, cara de pau. Em vez de usar hidratante, tinha que usar óleo de peroba. É um vereadorzão e é metida besta, acha que domina. Teve 131 mil votos, isso é insuficiente para eleger, por exemplo, um deputado federal por São Paulo. São três senadores por estado, né, e agora a eleição é mais difícil, porque apenas um, cada estado vai eleger um senador. E essa lista aí é a lista do corte mesmo, a lista do terror, como podem os estados trazer aqui para Brasília esse tipo de gente.